Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, Timasso da Globo, Rani, tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza! E fala galera, salve salve, Carlos PC Game na área pra mais uma gameplay galera, e hoje trazendo pra vocês Atlético Paranaense vs. Flamengo galera, Diretamente da Arena da Baixada, chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza? Tamo junto, fica com esse jogaço de futebol, Flamengo com algumas alternativas por causa dos desfalques, né? Então é isso aí, fica aí com a gameplay galera. Bateu pro gol, faz um milagre! Botou do lado, ele esperou pra fazer a leitura correta e saltou pra fazer um defesão. Contou o passe, tira dali, fez o desarme, a bola é boa. Rony. E toque! Domina Everton Ribeiro, vai levando! Léo Pereira, tenta sair jogando. Marcelo Cirino. Faz o corte. Mais uma roubada de bola. Thiago Heleno. Bola em profundidade. Rony. Vai distribuindo o jogo. Rony saiu jogando. Ele bateu pro gol! 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 Do furacão! Gol! Pra você ouvir aumento do volume A torcida do Atlético O jogo tende a ficar mais aberto Tem que ousar um pouco Se quiser o empate Quer dizer, querer é evidente Bateu Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Venha para o 4G mais rápido do Brasil Bateu pro gol Tira de lá E a sobra Goool Aproveitando o rebote E a bola vai pro fundo da rede Léo Pereira Tá adiantando A bola é boa Coelho Arão Boa bola Chegou pra fazer o coque rasgando lá atrás Marcelo Cirino Marcelo Cirino Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo Maestro Júnior Maestro Júnior Conseguiu trabalhar bem Conseguiu trabalhar bem Bateu pro gol Olha o perigo Cai Futebol na Globo Aqui é emoção Meu vivo A Vivo no Lep Vai-se agora A bola é boa Bateu pro gol Do Flamengo Do Flamengo O jogo ganha contornos dramáticos Thiago Heleno Rony Rony Recupera o controle do jogo Tentou aprofundar A bola é boa Adriano Olha o perigo Renê Conseguiu trabalhar bem Bruno Henrique Bola tocada E a bolinha Tá pintando Na tela da Globo Tem um gol acontecendo Sofre a falta O Juiz marca Lanche de cartão Esse acho Renato Bacília É o chamado rapapé Falei só na perna Errou o bote Também na pica do cartão Toca mais à frente Jonathan Pé direito Defendeu o goleiro Bem demais o goleirão né Bem demais o goleiro Recuou Bateu O chute foi no cantinho E foi de mansinho pro fundo da rede E eu sempre me lembro daquela história dos cinco minutos que você sempre bate Faz um gol Não pode entrar no êxtase do gol Isso aí acontece muito Foi um treinador Ele sempre dizia Dominou Bateu De novo Cowboys e Aliens Vai ter muita ação hoje Depois do Fantástico No seu domingo maior Tentou o passe Tem bolinha aí Pra tentar Eu queria que você falasse Juninho Tá louco pra ver o Juninho de loutor aqui Bolinha Não sei 3x1 pro Atlético Nacional Será que é ele? Não sei Ainda não recebi a informação Bateu pro gol Gol Do Flamengo Do Flamengo E o Marmute É isso aí galera Fim de papo Nessa bela simulação Né galera Um jogaço Aqui de simulação 3x2 pro Flamengo Tamo junto galera Obrigado por assistir Até a próxima gameplay Falou Tchau 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 Tchau